Música Timor-Leste celebra acordo com a operação Tinan-Sanulu-China Governo Timor-Leste no China celebra acordo com a operação Tinan-Sanulu Nebiassina-Russi-Ministro da Administração Estatal Tomás Cabral O Governador-Província Unan-República China Maui Min Acompanha-Russi-Primeiro-Ministro Kerala Sanana Guzman Embaixadora China Timor-Leste Wang Wenli Acordo de foca para a amizade na cooperação entre a cidade de Manatuto O Provincia Unan-República China Anecção jornada ida para progresso no desenvolvimento futuro no Raburas Agricultura Primeiro-Ministro Kerala Sanana Guzman-Hateten Timor-Leste-Russi-Ministro e a relação Nebidi-Actebes Não espera se continua na FATEN Se o Governo acrescenta Governo da Sia e o Programa Mós Atoloque Banco Crédito Onde foi apoio para o produtor na empresa Kixira Onde desenvolve o dia que ele está no setor de agricultura e horticultura no Acelotan Adrianete, eu te agradeço para o espírito da cooperação Anecção aos e-Província Hunan-Hateten E te agradeço para o espírito da cooperação Eu não sei se eu não sou o que eu sou, mas eu não sei se eu não sou o que eu sou. Mas eu não sei se eu não sou o que eu sou o campeão, o barco tem e o timor não vai estar. Eu tenho que corrigir a mentalidade. Corrigir a mentalidade de educação, nós educaríamos lá, laptop, 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 laptop. Educamos, Bahia, Agricultura, Horticultura, Boas Aná, Roto Tambá. Nuno Governo Constitucional de Programa, Atolóquio Banco de Crédito, eu devo apoio para produtores, pequenas empresas, que foram no Né, Transforma de Adagona, se a gente é uma que a gente produz, lá é. E tem a nossa em tuas, e tem a nossa em tuas, e tem a nossa em tuas, e tem a nossa em tuas. Governador da Provincia Unan, República China, Maui Min, Fiar Katak, a cooperação entre a Provincia Unan e o município de Manatuto, né, se lhe benefício de agrupção para o povo e a futuro. O Né, São Paulo, é uma em tuas, e tem a nossa em tuas, e tem a nossa em tuas, e tem a nossa em tuas. O Né, São Paulo, é uma em tuas, e tem a nossa 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 em tuas. Né, São Paulo, é uma em tuas, e tem a nossa em tuas. Apoio Sira Né, inclui Mós, Província Unan, Haruka Onan, Ema Matenec Naintolo, e a área agrícola, e início de fulano abril, ou de Hanorin, agricultor sirei em município Manatuto, o ensaato Kuda Hare, Kuda Modo, no Hakeka Animal, e inclui apoio a Mós Vini. E a cerimônia Né, Governador Província Unan, Mós, entrega, trator, sanulo, para a autora de município Manatuto, e o ensaato Kuda Hare, o primeiro-ministro Karela Sarana Guzmão, no Pasta Rihun, e da Escola Kairala, além de Né, inaugura Mós, uma agricultura, e o reabilita o PNDES, no UMA Refere, se oferece para o formador Sira, o província Unan. Maritura Costa, Giamen.